Salve galera, sejam bem-vindos ao nosso segundo EP, então da nossa série Dimensões Craft. Um outro pé que eu criei pra mim gravar essa série bacaninha aqui. E gente, já estou aqui cavando a minha mina e resolvi gravar esse vídeo porque eu pensei Bom, eu não vou pegar as coisas da mina antes de mostrar pras pessoas. Porque as pessoas falam, ah, o Abial tá jogando, tá fazendo truque lá pra pegar as coisas. Eu tenho graça ver a série. Não gente, eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu gosto de jogar muito no Survival. Então, eu faço tudo realmente, gente. Eu não fico colocando itens no modo... Uh, deixa eu só colocar isso aqui. No modo criativo, gente. Eu acho que perde totalmente a graça do jogo. Eu realmente gosto de jogar no Survival. É o jeito que eu gosto. E apesar de ser mais demorada assim as séries, eu acho que fica mais bacana. Fica mais divertido tanto pra mim quanto pra vocês. Eu, o Abel sofrendo, ainda mais se você sabe que faz um tempo que eu não jogava Minecraft. Então, vocês gostam de ver o Abel sofrendo aqui que eu sei. Deixa eu fazer umas portas. Então, ó, eu já mudei a minha casinha aqui. Deixa eu fazer algumas portas aqui, gente. Deixa eu pegar aqui, ó. Acho que umas três portas, quatro portas. Tá boa. Aí, ó. Valeu. Eu não me lembro quem é que foi que me deu a dica. Aí, valeu. Ah, dá pra fazer muita porta. Acho que dá pra fazer aqui, ó. A gente vai botar uma porta aqui. Beleza. Vamos colocar a outra porta aonde? Vamos colocar a outra porta aqui. Isso aí. Vamos colocar a outra aqui. Só pra esses bichos não entrarem. Vamos colocar a outra aqui. Que é a nossa mina, na verdade. Vamos colocar aqui uma tocha aqui no meio. Vamos colocar uma tocha aqui no meio. Uma em cima dessa porta. Uma em cima dessa porta. Pra deixar bem clara a nossa casinha. Vamos botar já... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar isso aqui na rua. Vem pra cá. Tu vai vir pra dentro agora. Te quero mais aí na rua. Acho que esses bichos venham nos matar. Vamos colocar aqui do lado. E a gente já coloca um outro baú aqui. Pra guardar as coisas que saem daí. Vou colocar alguma madeira aqui pra queimar. E quero colocar alguma... Acho que eu tenho terra aqui. Vou fazer já os vidros, né, gente? Vamos lá. Peguei a carne podre aqui na hora que eu queria. Belezinha. Vamos lá. Aqui a carne ruim. Temos aqui bastante pedra. Agora já podemos fazer mais picaretas de... Eu acho que não vou precisar muito não. Que eu já tinha visto, gente. Aqui, ó. Eita. Tem mais uma porta. Então eu preciso de mais uma porta, gente. Muita porta nessa casa. Casa das portas. Com o abelão. Vamos lá. Beleza. Aqui estamos nós. Beleza. Acho que não vão entrar, gente. Eu acho que não entram mais. Vamos então entrar na nossa mina. Vamos deixar já aqui uma... Olha só, gente. Eu achei aqui de embaixo já, ó. Minério de ferro. Dá pra fazer pelo menos uma picareta de metal. Que já ajuda bastante. Vamos coletar aqui. Coletar aqui. Coletar aqui. Olha só. Tem mais. E aqui, ó. Tem o Steel... Dark Steel War. Que é o... O aço negro pra fazer as armas do mod... Das armas dos deuses. Ó. Tem mais aqui. Eu vou lá derreter já esse metal. Dá pra fazer umas escadas aqui. Dá pra fazer duas picaretas já. É o primordial, gente. Vixe, ó. Tô ouvindo alguém chegando. Sai, Zomba. Sai, Zomba. Fica aí fora. Ai, 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 gente. Eu não fechei a casa ainda. Será que o Zomba vai vir? Será que ele vai conseguir entrar? Esperamos que não. Ó. Já tem uns vidros aqui. Já vou colocar esses vidros aqui. Onde é que ele... Por onde é que ele tá vindo? Tá vindo por ali, né? Então ele vai... Não. Fica aí, Zomba. Não. Quero fazer o outro vidro. Não é isso. Vixe, não vai dar. Faltou um. Quebrou. Quebrou, Abelão. Olha. Adquira equipamento. E ele tá ali. Tá ali só de vico em mim. Vamos fazer já, então, aqui a nossa picareta de metal. E vamos ver se metal... Vamos ver se... Ah, não, 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 não. Entrou na casa. Entrou na casa. Sai, Zomba. Sai, Zomba. Sai, Zomba. Sai, sai. Boa, boa. Morreu, gente. Me dá teu XP. Ele veio por onde? Ah, ele veio por ali, ó, gente. Deixa eu destruir isso aqui. Tem vários aqui. Sai, 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 sai daqui. Sai, sai. Ataque do Zombi. Ixi, aquele ali é vampiro. Aquele ali é vampiro. É zumbi. Boa, morreu, 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 morreu. Vai morrer tudo aqui agora. Gente, que não vem um Creeper, gente. Porque o Creeper vai destruir a nossa casa. Morre, 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 morre. Caiu, caiu, caiu. Caiu, morreu, gente. Morreu tudo. Vamos voltar pra nossa casa. E vamos destruir essa... Pra eles não chegarem aqui de jeito nenhum, ó. Beleza, gente. Acho que assim eles não vão chegar aqui. Ó, temos mais um nível pra evoluir. Vamos evoluir o quê? Eu vou evoluir mais um de força. Não, preciso de três. Um pouquinho de vida, então. Ó, agora nós temos vinte e dois de vida. Boa. Eu tô com a fome tranquila, então. Tem ali os bichinhos. Vamos guardar essas coisas que a gente não quer agora. Vamos pegar aqui o nosso metal e já botar de volta a nossa terra pra queimar. Aqui eu vou guardar o quê? Guardar um pouco de pedra aqui, se eu precisar, né, gente. Guardar um pouco de terra. Guardar aqui blocos. Aqui eu vou guardar blocos, então. E já vamos fazer. Não, vamos fazer duas picaretas, gente. Por que duas, Isabel? Porque é bem necessário, né, galera? Vamos lá. Aí, beleza. Vamos lá ver se a gente consegue pegar aquele Dark Steel pra fazer os God Weapons. Já com essa picareta. Vamos ver se dropa. Beleza, dropa, gente. Olha aqui, ó. Temos aqui o nosso Dark Steel Or. Que serve pra fazer as armas. Dá pra fazer também. Dá pra fazer... Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Um Dark Steel. Dá pra fazer as barras. Bambu. Ah, tá. Aqui tá mostrando como que queima. Dá pra fazer... É, dá o que dá pra fazer com aquilo ali, eu acho. Ah, não. Aqui, ó. Steel Legs. Proteção contra fogo 2. Steel Leaf é do mapa... The Three Light Forest. É, não é desse mapa aqui. Lembrando que a gente vai ter que ir pra outros mundos pra fazer armaduras melhores. Então vai ser bacana. Vai começar o Minecraft normal. Quando ver, a gente vai estar já em outros mundos fazendo outras coisas muito legais. E olha só quanto metal, gente. Coisa boa. Ixi, olha o que tem de mob ali no mapa, gente. Caraca, tem muito mob aqui. É o dia dos mobs. Deixa eu pegar aqui. Boa. Boa, boa, Abel. Vamos colocar... Que belezinha. Agora vamos pegar aqui. Vamos fechar os vidros da nossa casa já um pouco. Beleza. A gente já... Tira já essas coisas daqui, né? Não tem porquê. Vamos já colocar aqui pra não ter chance desses zombazinhos zoar, gente. É, por aquele quadradinho eu sei que eles não vão entrar aí, ó. Estão querendo subir ali já. Se deixa, eles escalam mesmo. Eu vou ter que coletar mais madeira. Acabou. 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 Vamos lá aqui, ó. Dá pra fazer mais. É que é dois de cada. Muito vidro. Agora a gente consegue fechar a casa aqui, ó. Partiu também. Ixi, olha aí. Vem vindo alguém. Vem vindo alguém. Não, não, não. Beleza, gente. Acho que ele não vai vim aqui. Ó, tá na porta ali. E aí, amigão. Belezinha. Vamos ver se dá pra já, ó. Aí, já tá se tornando o nosso metal. Morreu. Morreu, maldito. Acha que é quem? Acha que é quem? Acha que é quem? Morreu. Vamos deixar bem claro aqui o nosso caminho, gente. Pra gente poder descendo. Podendo minerar aqui. Saudade desses mobs que eu tava. Vai, Abelão. E dá com a zumbizada. Vamos descendo. Vamos descendo até o nível 11. Que eu acho que é o nível, né, gente? Que tem as coisas realmente boas. Deixa eu botar aqui. Eu vou sempre clareando o caminho aqui, gente. Fiquem tranquilos. Eita. Que nível que a gente tá aqui? Estamos no nível 56. É bem alto aqui. Deixa eu pegar aqui. Ah, pra fazer uma picaretinha, né, mamãe? A escuridão vem chegando aqui. Vamos minerar, minerar. Eitaque dos zumbis aí na nossa... Eita. Vamos lá aqui. Belezinha. Vamos descer até o infinito. Olha só. Vamos deixar bem retinho isso aqui. Depois eu vou fazer um trilho. Descendo até lá embaixo. Aquelas coisas bem... Bem bacanas. Vai fazer no Minecraft. Aproveitar que essa série aqui eu tô jogando no single player, né, gente? E fica mais fácil a gente fazer as coisas. O servidor tá sempre aqui. Vamos lá. Quebra bloco. Quebra bloco. Vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. Belezinha. Agora a gente quebra mais os blocos aqui. Coletando. Estamos no nível 49 de acordo com o mapa. Vamos descendo mais. Vamos descendo mais. Vamos descendo mais. Quebra aqui. Quebra ali. Vamos lá, gente. Aqui. Ó. Belezinha. Nível nós estamos já. Nível 47. Vamos lá. Tá difícil achar minério. Eu coloquei também o mod, gente, que vai randomizar algumas cavernas diferentes pra nós. Algumas cavernas com tesouros, eu acredito. Acho que eu tô com fome. Não. Não tô com fome, gente. Ó, meu personagem não tem fome. Então, tá de boa. Temos alguns mobs. Ó, tô escutando água ou lava. Será que temos água ou lava por aqui? Ó, tô escutando, gente. É lava, é lava. Vamos abrir o olho pra gente não cair na lava, né? Parece que é pra esse lado daqui. Será que é? Será que não? Acho que não, gente. Acho que é assim. Ó. E é pra cá. E é pra cá, gente. Estou escutando. Estamos chegando na lava. Sempre é negócio de onde é que tem lava, porque onde é que tem lava, normalmente tem... Olha só, gente. Normalmente tem bastante minério. Ó, tô chegando bem próximo. Ixi, acabou, gente. Acabou minhas tochas. Não acredito nisso. Então pega essa daqui, ó. Ah, ali, ó, gente. Arrachei já onde tava. Olha só. Pingando aqui a lava. Vamos subir aqui. Vamos ver o que que tem ali, então. Cuidado pra não abrir aqui, né? Achei, gente. Eita, achei. Corre, Abel. Corre, Abel. Uh, quase morri. Aí, gente, ó. Pelo menos nós temos o nosso próprio... Quase que foi, hein, galera. Deixa eu fechar aqui. Quase que morremos aqui na nossa lavinha style. Então vamos ver o que tem aqui pra cima. Aí, gente. Aqui que eu queria ir. Aqui sempre tem bastante minério perto da lava. Vem, Abelão. Vem, Abelão. Eita, e é bastante mesmo. E é fundo, pelo jeito. Vai ter alguma coisa, né? Vamos lá, gente. Vamos tirar aí, aqui, ó. Conseguimos a travessão, menos, ó. Ó, Abel. Arriscando a minha vida aqui. E parece que aqui tem alguma coisa em cima. Eita, tem um Creeper aqui, ó. Tem muitos Creeper aqui. Sai, Creeper, sai, Creeper, sai, Creeper. Sai, sai. Não me matou, não me matou. Tá de boa. Minha energia lá tá boa. Sai, Creeper, sai. Morre. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Toma. Então vamos aqui com muito cuidado abrir essa parede e pegar o XP aqui. Ah, agora sim, eu quase morri. Nossa, gente. Tem muito bicho aqui. Sai, sai, sai. Sai, gente, sai, gente. Socorro, socorro, socorro. Uh. Morcego. Ó o morcego, gente. O morcego. Deixa eu correr daqui. Que perigo, gente. Que perigo. Ah, ali, mas tem mais minério aqui. Parece que tem mais coisa ali. Aqui, gente, carvão. Boa, boa. Isso aqui que eu preciso. Ah, e quebrou minha picareta. Vamos fazer aqui umas tochas bonitinhas. Ah. Ixi, tá vendo o esqueleto. Deixa eu sair daqui. Primeira coisa, eu vou sair daqui. Boa. Agora a gente faz umas tochas. Boa. Agora a gente vai enxergar o nosso caminho, né? Olha ali. Bastante. Ixi, olha aqui. Olha o morceguinho, gente. Olha que boa. Temos aqui muito minério de metal. Isso aí que a gente precisa. Sendo que é o Minecraft inicial, o metal é extremamente importante pra nós. Vem aqui. Lembrando que nós temos uma dimensão que é uma caverna gigantesca, gente. Só que pra fazer ela, a gente vai precisar de algumas pedras de musgo e o baú do fim. Ih, olha aí, esqueletinho. Não gosto do esqueletinho, ó. O esqueletinho acerta de longe. O Belão não tem arco, mas vou dar. Boa. Morreu. Tá achando que é fácil, esqueletinho? Tá achando que é fácil? Morreu, esqueletinho. Vamos clarear bastante, sabe? Sai daqui, morcego. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Vamos pegar, então, bastante aqui. A gente pode aumentar a nossa força mais um daqui a pouco. Eu vou pegar e coletar isso aqui. Aí, nível 3, a gente pode aumentar a nossa força mais um. Vou aumentar mais um de força. Beleza. Level 2, ó. Ele aumenta o nosso dano e aumenta também o nosso poder de jogar o inimigo para trás. Lembrando que o molde pack está em testes, ok? Se eu ver que alguma coisa está desproporcional, eu vou alterar. Vai estar sempre atualizando pelo technique. Eu vou estar sempre botando vídeos aqui mostrando o que está acontecendo, o que eu adicionei, o que eu removi. Para vocês ficarem por dentro aí do molde pack. Deixa eu quebrar isso aqui. Interessante. Muito metal, a gente precisa fazer as armaduras também. Lembrando que isso aqui é um Minecraft agora. Tem mobs. O outro Pixelmon não tem mobs, então eu estava acostumado com não precisar fazer espada, não precisar fazer armadura. Agora não está mais fácil desse jeito, não. Deixa eu pegar aqui, ó. Bastante coisa, gente. Olha aqui. Aqui já acabou. Opa. Estamos aqui, ó. Minério, isso aqui é abelão. Não deixa para trás nada. Aqui também parece que tem alguma coisa, né? Aqui, ó. Que nível a gente está aqui? Estamos no nível 46. Isso. É. Ainda temos muitos níveis para descer aí. Para realmente achar que a gente precisa coletar esse escarvão aqui. Já dá um XP legal para a gente. A gente já faz tocha e já pode queimar também mais coisa. Opa, olha aqui. Achei uma descida. Opa. Acho que achei uma caverna daquelas legais, gente. Boa, pega aí. Não sei o que é isso aqui. Bom, gente. O vídeo de hoje fica por aqui. Agradeço a quem está acompanhando a série de Minecraft Dimensões Craft. Gente, espero que estejam gostando. Espero que quem baixou o mod esteja se divertindo. Se tiverem dúvidas em quanto aos mods aí, é só vocês me falarem. Deixar na descrição que eu vou estar sempre respondendo, gente. E esse é o nosso segundo EP. Então, eu vou minerar bastante. Coletar os minérios que a gente precisa. E no próximo vídeo a gente já sai mais tunadão aí com os minérios todos já queimadinhos, prontos para usá-los. Certo, gente? Aquele abraço. Obrigadão. Valeu. Falou. E aí 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 Obrigado.